Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no programa Conversando sobre a Mediunidade. E vamos dar continuidade a esse livro que está sendo bem precioso para a gente, que é a Mediunidade com Jesus, pelo Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, na lição 11, no Testemunho Mediúnico. E ele vai trabalhar a questão da mediunidade com Jesus, num dito bíblico muito conhecido, que está anotado em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Palavra de Jesus. E ele começa nos falando assim. A afirmativa de Jesus deve falar fundo em todos nós, diante dos momentos atuais. E é atualíssimo, porque quanta perturbação as notícias nos trazem, meus amigos. Quanta perturbação, não é? Quanta dificuldade, quanto boato, quanta vibração de medo, de inquietação, de ansiedade. É uma avalanche, é uma avalanche, que vai chegando até nossas, até nossos corações, nessas mentes, através das próprias mídias sociais, muitas vezes através do próprio contato. Um contato que era parceiro invigorante, um contato que seria de fraternidade, que seria de troca. Muitas vezes se converte num repositório de notícias inquietantes, de situações calamitosas, de reclamações, de desconfiança, de semeadura de dúvidas. Então, mas Jesus falou, não se turbe o vosso coração. E turbar pode ser, como se chama, perturbar. E ele continua dizendo, somos envolvidos por situações difíceis, fruto da fase que vivemos no planeta, quando transitamos para tempos melhores, para os quais se necessita de uma apuração dos valores, daqueles que aqui serão mantidos. Então, nós estamos em transição para o melhor. Amigos, a transição é para o melhor. Mas para a gente vivenciar esse melhor, é necessário que tenhamos a consciência da apuração dos nossos valores, apuro dos nossos valores. Lembremos-nos de Paulo, quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para aquelas que se encontram diante de mim. E Paulo de Tarso, ele tem uma competência para falar sobre isso, porque quanta coisa Paulo passou. Eu recomendo até aos companheiros que leiam Paulo Estevão, e temos até em filme histórias, biográficas da vida de Paulo, porque a gente quando vê o filme sobre esses vultos, a gente começa a perceber o quanto a resistência no bem vale a pena. Mesmo tendo uma parte romanceada, tudo isto, mas a gente sabe que o grande fundo é uma verdade. Paulo Estevão, a gente não coloca dúvida. Mas, às vezes, em filme, porque é um outro tipo de linguagem, linguagem cinematográfica, o autor tem a licença poética, e ele pode criar determinadas variações. Mas o conteúdo, a base, o estofo é o mesmo, é profundo. Então, nós temos que começar a pensar que resistir no bem valerá sempre a pena. Sempre, sempre, sempre. E ele, então, continua falando. Em todos os tempos, o homem frágil em si mesmo, por ter se afastado do Criador, mostra a sua insegurança, titubeando nos caminhos a seguir. Então, essa dúvida provém da nossa fragilidade. Mas a gente é frágil, por quê? Porque a gente se afastou do Criador. Toda vez, meus amigos, que a gente se afasta de Deus, que a gente se afasta da lei de Deus, que a gente se supõe, pelo orgulho, pela nossa ignorância do poder e do amor e da beleza e da bondade, da grandeza do que é Deus, a gente fica entregue à nossa própria fragilidade. E aí, nessa hora, eu vou ser inseguro diante das provas, eu vou ter dúvida no caminho a seguir, porque eu quero uma felicidade que está de acordo com a minha cabeça, eu quero que as coisas aconteçam de acordo com a minha vontade. Mas eu sei, eu sei que as surpresas do caminho serão inevitáveis. Eu sei que, embora eu tenha uma grande vontade, eu não vou poder manejar com o livre-arbítrio do outro. O outro vai poder ter reações que não estarão sobre o meu controle. Então, tudo isso me dá uma grande insegurança. E por que ele fala afastado de Deus? Quando eu estou ligada à ideia da paternidade divina, a ideia que quem controla o universo é Deus, e esse universo, desde o macro até o micro, eu vou caminhar com mais segurança, porque eu sei, eu sei que há uma competência perfeita, justa e amorosa, gerenciando todo o universo. Então, isso faz com que eu me entregue mais, com que eu confie mais, com que eu tenha certeza que, mesmo que eu escolha um caminho equivocado, mas esta harmonia, esse poder, esse amor de Deus, vai me dar chance de fazer novas escolhas e de refazer o próprio caminho. Isto é muito bom, não é? Isto é muito bom. E ele continua a falar. Ao espiritista, atento ao ensinamento do Cristo, essas palavras dirigem-se ao exercício pleno de suas atividades, quando não deve ausentar-se do trabalho por motivo algum. E aqui vem uma coisa muito séria, não é? O afastamento do trabalho. Ah, mas agora a casa espírita está fechada para os trabalhos privativos? Bem, o fato das portas materiais da casa estarem fechadas para o trabalho privativo, não quer dizer que eu vá me ausentar do meu compromisso enquanto médium espírita, enquanto trabalhador da seara de Jesus. Percebemos? São coisas distintas. E que muitas vezes, até pelo comodismo, a gente acaba misturando e dando uma justificativa. Então, nós temos compromisso com os guias espirituais. Nós temos compromissos com os amigos espirituais que nos abraçaram e nos convidaram para a tarefa. Se a tarefa não está sendo de um jeito, ela será feita de um outro jeito, de uma outra maneira, com toda certeza. Então, cabe a cada um de nós, médios e trabalhadores, nos colocarmos disponíveis ao bem. Mantermos condições na nossa mente de estudo, estudo mesmo, de oração, de busca de uma conduta correta, de vigilância com as nossas bocas, com aquilo que a gente está falando, com os nossos ouvidos. O momento é de vigilância. Porque a qualquer momento, poderemos, através do sono físico, ou através de recursos, que a espiritualidade sabe como manejar, sermos procurados para uma posição de trabalho. E aí, como estaremos? Como nos apresentaremos? Então, o compromisso não sofreu solução de continuidade. Vamos pensar bem. E aí, ele começa a falar, a falar bem. Daquele que escolhe o caminho estreito, a opção exige disciplina e normas que delineia um roteiro seguro para aportar no reino de Deus. E, nesse momento, eu tenho que parar e pensar quais são os caminhos que eu estou escolhendo. É o caminho largo ou é o caminho estreito? Quais são as possibilidades que eu estou utilizando? São as possibilidades do relaxamento moral ou são as possibilidades da disciplina que eu sempre tive? E não é agora, porque o trabalho privativo não está acontecendo, que eu vou deixar de exercê-la. porque eu percebo que esta disciplina ela é altamente proveitosa na minha vida. Ela não é uma exigência descabida. É um processo de educação que está servindo para o meu aprimoramento, para o apuro da minha sensibilidade. Então, vale a pena continuar seguindo. Bem, queridos, estamos aqui no programa Conversando sobre a Mediunidade, trabalhando o tema Mediunidade com Jesus, que é o título desse livro, do Espírito Carlos, no capítulo 11, que fala no testemunho mediúnico. E ele faz considerações acerca de uma palavra de Jesus anotada por João, no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. E ele, então, coloca. Para muitos, essas provas são vistas como uma postura sádica da providência divina, quando, na realidade, são os limites da estrada que, se desrespeitados, poderão resultar em queda dolorosa. Então, queridos, abençoada mediunidade que tem imposto a cada um de nós limites e a alguns de nós limites bem estreitos. abençoada mediunidade. Porque, se nós tivéssemos a amplidão, com certeza, muitos de nós cairíamos em quedas dolorosas. Então, é por isso que, nesse período, mesmo sem estarmos presencialmente na casa espírita, nós necessitamos estar maduramente, maduramente, na nossa condição de vigilância, de oração, de cuidado. porque ninguém deixou, nenhum de nós deixou de ser médium porque as portas materiais da casa espírita estão fechadas ou da sala mediúnica que está fechada. Não. Continuaremos a ser. E aí vem a questão. Eu quero ser médium de quê? E de quem? E para quê? E como? A sensibilidade está aí para coisas úteis. O meu magnetismo está sendo trabalhado e desenvolvido. Como é que ele está sendo usado? Por quem ele está sendo usado? Qual é a qualidade que eu estou oferecendo nesse momento de tanta dor? Tudo isto é um convite a uma grande avaliação para que eu não me precipite numa queda dolorosa e depois fale é porque eu sou médium, é porque eu tenho registro, é porque eu sou sensível. Esquecidos de que com certeza Deus quando dá a tarefa ele dá o recurso. E todos nós temos o grande recurso da doutrina espírita para caminharmos bem. Para caminharmos de forma lúcida, não é? E aí ele começa a trazer um pouquinho sobre o trabalho mediúnico propriamente dito. Ele fala assim, quando em atividades voltadas ao intercâmpio mediúnico é maior o assédio, tanto das forças que tentam tirar a criatura do seu campo de serviço, quanto dos episódios pelos quais deverão passar em provas. e aí ele vai dizendo que quando a gente está na tarefa do trabalho mediúnico existem aquelas forças e eu achei legal quando ele fala força porque muitas vezes não é necessariamente um espírito encarnado ou desencarnado que é não tirar da tarefa, não. São os nossos próprios arrastamentos, a nossa própria postura em termos de comodidade, em termos de avaliação, em termos de visão espiritual para fazer escolhas. E outras vezes a gente é tirado mesmo, outras vezes a gente resiste e não sai. E em muitas situações são provas que nós passamos pela própria vida. Então são provas e aí a mediunidade é muitas vezes uma prova na nossa vida. Mas a prova é para quê? Para a nossa promoção. Para aprendermos a escolher o melhor, para aprendermos a ter uma visão assim mais lógica da vida. Um conteúdo mais aproveitável. Porque após uma prova e uma prova bem vivida, a gente sai mais competente. E o objetivo da lei de Deus é essa, né? Não é que a gente saia arrasado, acabado, não. é a cara que a gente ganha competência. Ah, mas às vezes o corpo físico acaba sofrendo muito. Mas nós não somos o corpo, estamos usando o corpo. E será melhor que o corpo físico muitas vezes sofra para que nós espíritos tenhamos uma ascensão do que o corpo físico muitas vezes até não sofre. Fica excelente. Mas ele mesmo ser o veículo da da consumação de atitudes que nos levarão a quedas. Vamos pensar nisto, não é? E ele continua a dizer essas provas oferecerão experiências para vitórias futuras. Vamos pensar nisso, querido? Muitos de nós passamos por esse momento pela prova da desencarnação de entes queridos, pela prova da dificuldade financeira, pela prova da dificuldade da convivência. Muitos de nós descobrimos qual era, quem eram aquelas criaturas que nós convivíamos e que muitas vezes na questão do trabalho o encontro era pouco dentro de casa não tínhamos noção. E no período em que ficamos juntos mais juntos até muita muita gente no home office e tudo isso houve um contato mais estreito e a gente descobriu quem era aquela criatura que às vezes convivíamos durante anos e não sabíamos quem ela era realmente. Isso é ruim? Não, gente. Porque na verdade nós não convivíamos com aquela criatura. Nós convivíamos com uma imagem que nós projetamos na nossa cabeça e aí funcionamos dentro de uma ilusão. E a ilusão ela não leva ao crescimento. A ilusão ela não leva à libertação. Na verdade a ilusão ela aprisiona. Então essa prova da convivência também em que valores como humildade como resistência no bem como silêncio como prece como compreensão como indulgência como perdão tiveram que ser trabalhados em nosso interior é uma experiência valorosa para as vitórias futuras. e ele continua essas provas são vistas como instrumentos de sofrimento e dor quando na verdade são alavancas de progresso moral e espiritual. E aí a gente pode olhar até as provas da mediunidade quantas vezes dentro do próprio grupo mediúnico não há compreensão que era esperada. há companheiros difíceis somos pessoas difíceis também não concordamos com isto aquilo aquilo outro são movimentos naturais são provas até de persistência para a gente muita vez não desistir da casa não desistir da tarefa em função desses eventos. É uma necessidade que todos nós temos que passar então são experiências são alavancas que a gente muitas vezes olha como instrumentos de sofrimento e dor mas são alavancas para o nosso progresso moral e para o nosso progresso espiritual. E ele encerra dizendo por isso aquele que já aceitou o chamado do Senhor para o trabalho em sua vinha não pode deixar-se intimidade diante das lutas mas encher-se de fé não permitindo que suas emoções caiam em setores de vibrações inferiores elevando-se em pensamentos e atos na certeza de que aquele que caminha com Jesus tem sempre seu amparo por toda a vida. então aqui nós temos um ponto muito interessante é termos a consciência que aceitar a mediunidade é atender ao chamado do Senhor para o trabalho na sua vinha então a gente não vai na tarefa mediúnica para atender os nossos caprichos pessoais a nossa vaidade o nosso orgulho para ganhar notoriedade não é nada disso é atendendo ao trabalho do Senhor na sua vinha e aí a vinha do Senhor tem lutas? tem porque é para todo mundo então mas o trabalho é dele a vinha é dele então eu não posso me intimidar diante das lutas mas ele diz mas encher-se de fé é essa fé viva que a gente tem que se alimentar não permitindo que suas emoções caiam em setores de vibrações inferiores porque se eu não tiver fé eu vou começar a entrar na queixa eu vou entrar no desânimo eu vou ouvir a ideia o pensamento daquele companheiro encarnado ou desencarnado que você mas também não é assim afinal de contas você quer ser mais real que o rei aqueles que nos que estimulam em nós a nossa tendência à indisciplina ao desrespeito ao personalismo ao orgulho à vaidade então isso é essa intimidade diante das lutas porque eu vou ficar numa posição muito confortável porque eu vou ser aceita mas o meu primeiro compromisso não foi com a vinha do Senhor então se ele me convidou ele me dá garantia e aí eu vou me encher de fé nessa garantia que ele me dá a garantia silenciosa a garantia que não é da facilidade mas é do trabalho é do serviço e quando eu estou com essa fé sólida eu não vou é cair não vou deixar que as minhas emoções caem setores de vibrações inferiores então quando eu me vamos dizer assim me instrumentalizo desta fé eu vou ficar até isenta das questões obsessivas dessas questões sérias por quê? essa fé vai fazer com que eu me eleve em pensamentos vai fazer com que eu busque as ações as palavras mais nobres vai fazer com que eu perceba né e perceba-se de uma forma do meu ideal Jesus caminhando ao meu lado e eu caminhando ao lado de Jesus e essa imagem vai me trazer profundo amparo mesmo que as lágrimas caiam mesmo no dizer do Paulo de Paulo de Tarso com os pés sangrando os joelhos desconjuntados mas eu sei que Jesus está caminhando comigo e eu estou caminhando com Jesus então eu vou ter até uma atitude receptiva de abertura para receber o amparo de Jesus para perceber o amparo que chega e aí quando eu percebo o amparo que chega com certeza o jugo é leve o fardo é extremamente suave então queridos que a gente possa pensar nessa lição do dia de hoje e que a gente nos momentos de incerteza insegurança convites estranhos a gente pense que Jesus falou assim não se turbe o vosso coração e nessa certeza que todos nós possamos ter um momento de reflexão um momento de fortalecimento um momento de amparo um momento de grandes lembranças de outras situações em que fomos profundamente amparados pelo amor do Senhor Jesus muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade